Sr. Presidente, cumprimentá-la a si, Sra. Ministra, Srs. Deputados, bom, aqui o que nós hoje ouvimos foi um conjunto de afirmações, um conjunto de considerações e que todas elas tiveram algo impressionante. Desviaram-se ao lado do problema. Não conseguiram colocar aqui, até agora, aquilo que é fundamental, que é uma pergunta simples. Por exemplo, os fugiados de Setúbal, daquela que é a minha cidade, daquela que é a minha terra e que acolhe bem toda a gente e naturalmente esforçou para acolher bem os fugiados, esse problema já foi resolvido? Algum membro do Governo já lá foi? Já interviu? Sim ou não? O que nós vimos aqui foi um conjunto de afirmações que levaram para considerações sobre outros partidos, como o do PSD, considerações sobre outros partidos, como a Inicípio Liberal, considerações sobre um conjunto de várias outras coisas, quando na prática, na prática, não querem é resolver o problema. Srs. e Srs. Deputados, eu acho que há partidos aqui que têm que fazer jus ao nome. Já chega. Já chega porque isto não é um circo. Já chega porque o Partido Social Democrata está cá para abordar o problema diretamente. O Partido Social Democrata está cá para tratar da dimensão humana deste problema. Srs. e Srs. Deputados, partidos que querem que nós defendemos uma política que nem mais nem menos é uma política que diz vamos distinguir em função do sítio onde as pessoas nascem. Foi isto que nós hoje ouvimos. Srs. e Srs. Deputados, jus ao vosso nome. Já chega. Srs. Deputados, jumpa. Srs. Deputados, jumpa.